A Emily, um fã lá em cima, falou que levou duas horas, duas garrafas de spray de cabelo e perfume pra ela se preparar pra hoje, mas ela gostaria de saber quanto tempo levou você se preparar pra hoje. 20 minutos. Oh, tell the truth. Fala a verdade. 20 minutos. Sério? Ué, tá bonitão. 20 minutos, apparently. I don't believe a word of it. Shall we ask Dani Alves, how long did it take you to get ready? Let me creep around this way. My apologies. Dani Alves, where did you get your suit from? De onde se comprou essa roupa maravilhosa e quanto tempo que levou se a preparar você hoje? Mais do que Neymar? Será que Neymar é mais? Certeza. Neymar says he's sure he took longer than Neymar. Quanto tempo que levou pra se arrumar hoje? Deu mais ou menos 14 minutos e 59 segundos. Oh, the competitive street. 14 minutos e 59 segundos. It took him to get ready today. Ladies and gentlemen, let's give them a massive round of applause.